Uma cidade que não existe e ao mesmo tempo são todas as currutelinhas de Goiás nos séculos 18 e 19. As cidadezinhas eram assim então? Elas eram sempre construídas ao longo de um curso de rio, tinha sempre uma praça central, isso é uma representação das cidades a partir do final do século 18, começo de 19, que é essa ocupação do planalto central. Então sempre tinha uma igreja, uma cadeia e uma prefeitura. Muitas vezes a câmara ali meio misturada e tal, os poderes da época. O Levi é professor da universidade e vai ser nosso guia no passeio. Aliás, é o que ele já faz quando tem visita. Tem dia que o Memorial do Cerrado chega a receber 300 pessoas. A vilinha que imita as cidades do passado, toda a calçada de pedra, é a maior atração. Depois da ponte, até com certo destaque, aparece o bordel da cidade. Depois dele, o que seria hoje a periferia. As vilas de antigamente, como as cidades até hoje, eram e são divididas por uma parte rica e uma parte pobre. A pobre de antigamente era assim, umas casas de adobe, sem reboco e a rua sem calçamento. Boa parte das casas é só fachada, como um cenário de filme. Mas tem algumas com a parte de dentro também. Nessa, morava alguém bom de grana. A sala, decorada com móveis de luxo, tem até um piano de cauda. Do lado, do lado mesmo, porque as casas são coladas umas nas outras, uma sala de aula com áreas 1950, 60, do tempo em que os alunos sentavam em duplas, em carteiras simplórias. Aqui tem uns objetos típicos da velha escola, principalmente a palmatória. Está vendo aqueles furinhos lá no meio? Era para doer mais, que dava uma chupada assim. Vídeo de tinta para as canetas tinteiro, que chamavam. Aqui uma curiosidade, é um alvo dos presidentes do Brasil. O último foi o José Sarney. Depois daqui, o Brasil retomou as eleições. A vela aqui na mesa do professor denuncia que a sala de aula não tinha energia elétrica. E a gente viu a palmatória, e para os casos mais graves, ainda tinha essa vara aqui ainda. Que o professor usava para corrigir os alunos. Não faltaria uma venda nesse cenário retrô. Venda é um armazém que vende de tudo. Avô do supermercado. Até para entrar aqui, é típico daquele tempo. Era exatamente assim, uma portinha assim. Olha aqui. O papel é daquele tempo também, um papel mais grosseiro. O suporte também. As túlias para os produtos a granel ficavam aqui, né? A balança para pesar. Bota o produto de cá, um peso de carne. Nesse caso aqui, ele tem um peso de 5 quilos. E tem uma balança mais rudimentar aqui ainda, ó. Olha isso. Uma pedra no lugar da peça de ferro. Essa aqui provavelmente pesa uns 2 ou 3 quilos. Aqui mais produtos a granel. Olha, cabaça, gamela, peneira, espanador. Olha, funil. O velho pinico. Toda casa tinha isso, né? Moinho de café. A manivela, né? Mais lamparinas aqui. Essas aqui adaptadas de alguma latinha de produto, né? De produto enlatado. O velho pé de ferro de toda casa de sapateiro. Toda oficina de sapateiro. Olha, quantidade de produtos de ferro também. Ferro de passar roupa. Moedor de carne. Que um números, olha. Aqui em cima é uma porção de malas. Tem essas aqui mais modernas, digamos assim. E as outras bem mais grosseiras, ó. Essa aqui é a velha broaca. Por que chama fósforo de segurança? O fósforo de segurança teve um período, né? Durante muito tempo foi utilizado. E ele era um fósforo que bastava fricção, né? Que ele acendia, né? E isso, às vezes, causava alguns acidentes, né? Podia entrar em combustão, né? Só no transporte. Aí eles inventaram o fósforo de segurança, né? Que uma parte fica aqui e a outra parte fica no palito. Então, só as duas entrando em contato, fazendo a fricção aqui, é que é possível você querer entrar em combustão. A venda tem uma rifa aqui típica, olha. Escrita à mão ainda. Uma óptima rifa, né? O ótimo tinha um P antes. E coisas valiosas aqui. Uma casa grande e boa. Um terreno. Dois garrotes, né? Dois bois jovens. Dois bois mansos. Tá, tá, tá. No fim, oito milhões e quinhentos mil réis a rifa. O representante, o responsável, o senhor Antônio de Oliveira. Tinha que se confiar nele. Se a gente parar, prestar atenção, a gente escuta o sonzinho da roça. Além de uma cachoeira aqui perto. Ah, é um cavalo. O relincho de um cavalo. Tem o som de todos os bichos. A gente cruza uma pontezinha para entrar nesse mundo roceiro. Antigamente, a fazenda não era tão longe. Bastava cruzar uma rua, pular o corguinho. Desse lado, a roça impera soberana. De cá, tem forno a lenha, paiol, tacho de cobre, panela de barro, carro de boi. Artigos para montar a cavalo, ferramentas de todo tipo. Moedor de cana e o alambique para fazer cachaça da boa. A casa de farinha com toda a tranqueirada que o processo exige. Isso que eu estou fazendo aqui com muito esforço, era feito por uma junta de bois no engenho, né? Um boi de cá, um boi de lá, os dois muito bem treinados e muito manso. Fazendo funcionar essa estrutura toda aqui com muito engenho para ralar a mandioca ali embaixo. Aqui o ralo. A mandioca era ralada aqui. Na falta de bois ou de produções menores, era possível ralar a mandioca numa tractana manual. Toda a produção do plantio à mandioca pronta era na fazenda. Isso aqui é uma prensa, né? É para tirar a água da mandioca. Aí depois que prensava bastante a mandioca aqui, aí a gente tirava essa massa de mandioca quase seca e levava para o forno. E ali no forno a gente ia torrando essa farinha, né? A vila da PUC tem uma trilha no meio do mato com quase dois quilômetros. E por elas a gente chega numa raial quilombola. Vilas construídas por negros fugitivos da escravidão. Havia mais de três mil no país. No alto da torre de madeira sempre tinha um sentinela para alertar os moradores da presença de algum caçador de negros. Um capitão do mato. As casas são feitas com pouco material disponível. Um sistema consagrado como taipa ou pau-apique. Ele utiliza normalmente taboca, né? Alguns tipos de bambu. Mas em algumas regiões você encontra ele confeccionado também assim de umas ripinhas, uns galhinhos, né? Então ele faz um gradil e vem com um barro e faz essa cobertura. Tanto na parte externa quanto na parte interna. A casa é muito pequenininha, baixa, fresquinha, chão de terra batida e pouquíssimos objetos, pouquíssimos móveis, pouquíssimos utensílios domésticos. E a porta, olha que surpreendente, muito baixinha. E aqui fora o fogão a lenha com os utensílios domésticos, né? Colher de pau, que não era um luxo, não era um enfeite, não era o que havia. Lamparina, né? E o fogão a lenha bem diferente desses que a gente conhece das fazendas, né? Ele é mais atarracado só de barro e inclusive as panelas também. A gente crê que elas pertenciam a uma comunidade quilombola, né? Esse cercadinho aqui representa um cemitério. Toda a vila tinha um. Naturalmente, nesse aqui não tem ninguém enterrado. E essa cerquinha é para evitar que algum animal entrasse, né? E mexesse nos corpos enterrados. A trilha nos leva a outra preciosidade. Mais de 10 povos do grupo Timbira faziam, e alguns fazem até hoje, as casas alinhadas num círculo como este. Os povos indígenas que tinham em comum justamente essa forma de fazer as aldeias arredondadas, com as ocas dispostas, algumas bem maiores, né? Às vezes a distância das ocas era bem mais distante. E o espaço do meio era dedicado às atividades coletivas. A gente já viu coisa muito antiga, mas agora a gente vai entrar numa outra era, a história da terra, no Museu de História Natural. Para começar, o que a gente está vendo aqui, que parece um monte de pedras, na verdade é uma floresta. São restos de árvores fossilizados. Isso tem milhões de anos. E dentro do museu tem coisa mais antiga ainda. Bora lá! Quando a gente sai da idade da pedra, do homem das cavernas, entramos num espaço gigante que reproduz o nosso cerrado, tal qual ele é hoje, ou era pouco tempo atrás. O tatu gigante era desse tamanho aí, viu? Sim, as crianças ficam questionando se ele seria desse tamanho mesmo, e eu mostro o rabo aqui e falo assim, olha, você pode comparar, ver se ele era mais ou menos desse tamanho. Esse rabo é de verdade? É de verdade, esse é um pedaço da cauda dele, né? Isso viveu aqui em Goiás? Viveu aqui em Goiás. No Brasil nós tínhamos aproximadamente 20 mil tatus gigantes. É, tipo de tatu gigante. Esse era um deles. Os animais são conservados intactos com uma técnica chamada taxidermia. São obras de Jorge Idazi, um cientista autodidata que dedicou toda a vida a registrar esses bichos do cerrado. Aquele tatuzão lá já foi extinto há muitos anos, mas o maior tatu que ainda habita a terra é dessa região aqui do Planalto Central, que é o tatu canastra, ó. Mas não chega a um metro e meio do focinho até o rabo. Olha só o tamanho do gavião real. Parece uma águia, né? Isso com as asas abertas deve dar uns dois metros aí de envergadura. O museu tem uma parte grande dedicada aos índios que vivem ou já viveram no cerrado. Isso aqui que parece um pote, um vaso de planta, na verdade é uma urna funerária. O avô do caixão que a gente conhece. A pessoa morria e era colocada aí dentro até se decompor. Essa peça foi descoberta no norte de Goiás, na região de Serra da Mesa. O artesanato Carajá é celebrado em dezenas de peças, de madeira ou de barro. Desenhos e objetos que marcaram a presença do ser humano no cerrado também estão por aqui. Os primeiros registros em Goiás são de 11 mil anos atrás. Esse lugar é isso, um retorno a um tempo muito distante. E nem tão distante também. O retrato em muitas dimensões de onde viemos, de como vivemos. Um monumento ao passado, cheio de graça, dor e saudade. O Memorial do Cerrado é só Goiás que tem.